Do sul ao norte do estado, vamos retornar a Joinville porque começou a quarta edição do Festival de Corais, um evento para os amantes da música de coral. E o festival deve reunir 20 corais em apresentações emocionantes em diversos pontos da cidade. É a cidade da dança, é a cidade das flores e por que não a cidade dos corais, hein, Sabrina Grier? E que corais! Eu vou fazer o seguinte, vou deixar vocês assistirem um pouquinho, que esse coral que está agora no palco aqui, ó, de um shopping que fica no centro da cidade, é um coral de bombinhas. Vamos escutar um pouquinho? Lindo demais, não é? De bombinhas esse coral. A gente está falando de 600 participantes nesta quarta edição. toca o coração, emociona, incrível. E a gente está aqui com a Kátia Siqueira, que faz parte da organização, é regente, uma apaixonada também pela música. Tem um instituto, inclusive, arte maior aqui em Joinville. E aí, Kátia, a gente está falando de 600 crianças, adultos, jovens. Isso, boa tarde a todos. O festival esse ano deu uma crescida. Do ano passado a gente estava com 500 integrantes, hoje a gente está com mais de 600 pessoas participando. Aqui nós estamos no palco aberto do Shopping Miller, mas está acontecendo também o shopping aberto, palco aberto lá no Garden, a partir das 15 horas. Amanhã a gente vai ter na Sociedade Lírica também um palco aberto. E à noite tem as mostras, hoje focando mais os corais juvenis, a partir das 20 horas na Sociedade Harmonia Lira. Amanhã à tarde também, a partir das 14 horas. O festival é muito importante, porque ele oportuniza espaço, experiências, trocas de vivências, fora que uma reciclagem para os regentes, para os próprios alunos que estão fazendo oficinas ali desde sexta-feira. Então está sendo muito legal, sabe? A gente está muito feliz com o resultado. O que não é uma mostra competitiva, né? É realmente essa troca que você falou. Sim, a gente focou mais em fazer essa mostra não competitiva pelo fato dos alunos poderem ter experiência, aula com os regentes, estarem abertos. Porque quando a gente compete, já é um outro, assim, a gente fica diferente, né? Porque a gente vem para ganhar, não é verdade? É que não, a gente está vindo para participar, para mostrar aquilo que a gente faz com carinho, com amor, como a gente trabalha com os corais pequenos, das crianças até dos adultos. Ontem na Harmonia Lira teve a apresentação dos corais adultos. Foram sete corais, estava super bem prestigiado. Nós estamos com corais de Rio Grande do Sul, vários corais aqui do estado de Santa Catarina e veio um coral de Botucatu, o primeiro coral de São Paulo que está vindo participar do nosso festival. A gente está bem contente. Gêneros musicais são os mais variados? Ah, sim. Tem desde a música sacra, da música erudita, da música popular, né? Porque está aberto para a característica do regente, né? O regente, ele molda o seu grupo. Então, eu sou uma regente mais das músicas brasileiras, né? O nosso grupo, mas a gente está tendo várias experiências dessa vez. Muito bom. Joinville, cidade da dança, como o Zanotto falou há pouco, mas é a cidade dos corais também. Precisa. A gente tem que estar no circuito cultural. Joinville é uma cidade super cultural, onde tem o maior festival de danças, né? Vai ter também um grande festival de corais. A gente espera crescer e a cada ano ir aumentando o número de participantes. Bom, para quem quiser mais informações de hoje até amanhã, quando ainda acontecem as apresentações, obrigada, viu, Cate? Parabéns pelo evento. Agora aqui está acontecendo uma troca de corais, né? Saiu o pessoal de bombinhas, daqui a pouquinho está entrando outro grupo. Apresentações que seguem, então, de hoje até amanhã. Tem o site festivaldecorais.com.br, dá para dar aquela boa olhada. Na internet também, nas redes sociais, no perfil Festival de Corais Joinville. É bem acessível, bem fácil e a gente viu há pouco, né? O quanto encanta a cidade, que daqui a pouquinho vai estar com o palco aqui com os bailarinos. Antes, os aplausos estão sendo para esses super, super apresentadores aí de corais com as suas vozes, desde as criancinhas até a idade que não tem limites, Zanotto. Com certeza, Sabrina. Que ótima opção, hein? De lazer, entretenimento, cultura. O quarto Festival dos Corais em Joinville acontecendo nesse sábado e também amanhã domingo. Sabrina, um ótimo fim de semana para você e até a próxima, querida. Valeu, Zanotto. Ótimo fim de semana a todos. Nos encontramos na NDTV.